Fala amigos da Cerelo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cerelo Souza e dando continuidade a séries de vídeo e atendendo a pedidos, hoje eu trouxe o cabo de microfone balanceado da Anfenol para fazer a montagem e demonstrar algumas qualidades e benefícios que o produto pode fazer. Para quem não conhece o cabo balanceado, ele possui um XLR macho, outro fêmea, mas daqui a pouco eu mostro para vocês quando o produto estiver pronto e pode ser a qualquer medida, pode ser a qualquer distância. Faz a conexão de microfone, mesas de som, para quem toca músicas, microfone, então o produto é bastante dinâmico. Vou falar um pouquinho da Anfenol. Anfenol possui um cabo, acho que quem conhece dispensa comentário, é um produto excelente, eu particularmente gosto muito dele, tem muita gente que fala de Neutrik, mas eu particularmente gosto muito mais da Anfenol. A qualidade é espetacular. Apesar que eu vendo também, importo conectores, mas o Anfenol é um que dá para tirar o chapéu, que se tiver escalas de níveis, ele está no nível no topo e assim, o custo-benefício dele é aceitável para quem precisa de ter qualidade. Mas, sem mais delonga, vamos para a montagem do vídeo, que para você que precisa reparar, consertar ou de repente quer comprar, vai conseguir entender como a gente monta e a qualidade do produto, vai conseguir fazer um investimento muito bom. Então vamos até lá. Então galera, vamos dar início à montagem. Aqui está o fio de aproximadamente 2 metros, lembrando que pode ser qualquer medida. É um fio estéreo, daqui a pouco eu demonstro para vocês internamente como ele é. Alguns itens que você vai precisar para fazer a montagem. Um estilete, porém se tiver uma faquinha ou qualquer outra coisa parecida vai conseguir montar. Um alicate de bico para cortar o excesso das pontas. E esse alicate de bico aqui, mas que para cabo de microfone não vai ser nem utilizado. O ferro de solda eu utilizo um de 60 watts e o estanho eu utilizo da marca Best. Todos esses itens você consegue encontrar no site da Cirilo Cabos, caso tenha necessidade de reparar ou de comprar mesmo para fazer a montagem. Então vamos lá, eu passo a capinha primeiro. Passo essa prensa aqui, essa bucha. Algo bem importante de dizer, acho que dá para vocês perceberem aí. Como ele precisa fechar aqui para passar aqui, pode perceber que a própria bucha dá uma apertadinha. E o fio não se mexe de jeito nenhum. Então é uma bucha, vamos dizer que é uma bucha especial. Vamos lá, corta aqui de 1,5 cm a 2 cm. O produto possui uma dupla blindagem, vou mostrar para vocês internamente como que ele é. É um fio estéreo, tira a capinha. Você vê que só na própria capinha já tem a borracha e mais esse dreno branquinho aqui, que já evita interferência. O produto possui uma malha vasta aqui. Tem que pegar até um alicate aqui, para você conseguir separar essa malha, que é bem trançada. Vocês não vão ver no vídeo, com certeza, acho que não. Mas eu vou tentar demonstrar aqui. Você vê que eles possuem uns filetes aqui, de outra cor. E são filetes, segundo os fabricantes, que é para dar uma qualidade melhor ainda. Então você separa o terra aqui, 100%. A outra blindagem está aqui. Você tira. Aqui é uma blindagem de alumínio, que é para tirar interferência. E possui essas vias aqui de barbante, que é para o fio não ficar com efeito memória. Toda vez que você dobrar ele, em alguns instantes, ele volta para o normal. E não fica aquela impressão de fio retorcido. Então você tira essa blindagem para fazer as pontas aqui. Enfim, chegando internamente dentro do fio, ele possui o canal L e R, positivo 1, positivo 2. Esse aqui é o terra para os dois fios. Você tira aqui meio centímetros também. Estanha, estanha, estanha a pontinha aqui. Espere esfriar para depois pôr a mão. Lembrando que eu monto com fio com ferro de solda solto e preso. Com solto, eu não gosto de montar porque se queima muito a mão. E para quem vai montar em grande escala, isso daqui facilita muito. Basta usar uma morsinha. Então deixa as três pontas da mesma medida, porque iremos soldar essas três canais. Lembrando que é um cabo balanceado, né? XLR macho fêmea. Estéreo. Então a gente estanha os conectores. Lembrando que o mesmo lado aqui de cor que colocar desse lado, coloca do outro lado. Eu costumo colocar o azul como positivo 2, 1 e 3. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Vai ter o número aqui, vocês não vão conseguir ver, mas tem números tanto de um lado quanto do outro. Então esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 1. Então vamos lá. Foi, soldou, secou, pronto. Aqui nesse aqui eu vou colocar o terra. Secou, está pronto, está firme. Uma solda com qualidade. Aqui também secou, pode ver que a solda está brilhando. Então, um dos lados do XLR já está montado. Perfeita qualidade. Podem perceber aí. Então vamos fechá-lo. A capinha tem um canal direto aqui, ó. Tem que casar aqui certinho. Para que você consiga passar com a capinha. Então passei. E aí Fechei. Lembra que tem aquela prensa aqui, ó. Tem que prensar. Passar a capinha. Rosqueia. E está aqui um dos lados montado já com excelente qualidade. Vamos para o outro lado. Também vou fazendo passo a passo. Porque ele é o fêmea, então eu não montei ainda. Produtos, afinal, sempre vai vir numa embalagem assim, ó. O outro já deixei aberto para facilitar. Então está aqui. A bucha, a capinha dele e o conector propriamente dito. E o corpo do conector. Então a sequência é a mesma. Você passa a capinha. Passa a bucha. Estanha os conectores. Lembrando que todos os conectores têm número aqui, ó. Então o outro lado você vai ter que montar exatamente igual o montor do outro lado. Esse vai ser o dois, três e o um. Que foi o azul, terra e o branco. Você corta aqui também de um centímetro e meio, mais ou menos, dois. Tira. O outro lado é exatamente igual, né? Possui. Tira o terra. Separa 100%. Não pode deixar um fiapinho. Os dois canais internos, como foi do outro lado, igual. Lembrando que o fio é 100% cobre, tá? Não tem uma mistura de nada com nada. É cobre puro. Por isso que dá a excelente qualidade no resultado final do produto. Estanhamos todas as vias. Já está frio, a gente corta aqui todos os rentes, para ficar todos com a mesma medida, dimensão. Vamos, lembrando que já está estanhado, né? Então vamos ao que interessa, vamos soldar. Vamos lá, é só esquentar aqui, como já está estanhado. Espera um pouquinho, colou. Espera um pouquinho, colou. Lembrando que aqui é o dois, lá do outro lado também está no dois. Aqui é o terra. Estanhou. Pode ver que está com excelente qualidade, a solda brilhando. E vamos para o último canal. Estanhou. Essa fumacinha, lembrando que ela é tóxica, tá? Você tem que usar uma máscara. Eu só não estou utilizando, porque estou conversando aqui com vocês. Vamos fechar o conector. Tem que casar essas duas guias, vamos dizer assim, senão o conector não entra. Encaixei o conector, pode ver que está aqui na ponta. A prensa do fio, tem que dar uma fechadinha aqui. Passou a capinha. Chegou no conector. Rosqueou. E terminei a montagem do cabo, que é o Santo Lufo, o Anfenol Profissional Balanceado. Pode ver que um conecta aqui perfeitamente. Então, se você tem uma mesa de som, um microfone balanceado, esse é o cabo. E isso aqui que vai te dar uma excelente qualidade. Então, galera, você pode perceber que para fazer a montagem do cabo balanceado Anfenol, Anfenol, não requer muito, né? Mas também, quem nunca montou cabo, vai ter uma certa dificuldade. Se você for uma dessas pessoas que tiver dificuldade, temos o produto, enviamos para todo o Brasil. Pode comprar direto na Cirilo Cabos, várias formas de pagamento e de entrega. Mas se você quiser fazer o reparo e precisa de uns conectores ou fio, a gente tem aqui na Cirilo Cabos também. Espero que tenha entendido de como se monta um cabo. Caso ficou qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato, deixe os comentários aqui embaixo, que a gente responde todas, isso é importante de dizer. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que nos próximos vídeos, tenho certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Muito obrigado, curta o canal e até mais!